Fazenda, poção de pedra, corre uma vaca ligeira Lisinha, vaca famada, corre na mata fechada Emposta sem ser pegada, já deram doze carreiras O amigo Daniel, Eva querido, dono dela Muitas postas já fizeram, doze carreiras lideram Mas os homens que vieram, nenhum pôde a pia a ela Mateus, Ricardo e Cauã, depois Guirra e Capelã Encostaram na porteira, ela embocou na carreira Mas só pegaram madeira, não pegaram a vaca não Ricardo e Mateus voltaram, de novo correlezinha Trouxeram nego com ele, mas a vaca mangou deles Sacudiu poeira neles, que os homens perderam a linha Beisola, Jair e Lopeu, também Manuca e Ginaldo Itama e Heraldinho, vaqueiro Johnny Clessinho O vaqueiro Tom e Bodinho, não veio no dia marcado Correram, Igor e Tchupi, o velho e o Valdó Hélio e Clécião voltaram, correu ela e não pegaram Até que se conformaram, duas vezes foi pior Os torcedores da vaca, que apostaram dinheiro Porrote, cachorra preta, pet e gel tão na caneta Com lisinha não se meta, que ela judia vaqueiro De Nalva e Zé Piaba, Tom e Rodrigo e Erisvaldo Grande Mané do Ranchinho, Mano é o fulô pertinho Neném de Rom, meu amiguinho, sem esquecer Vila Obaldo O Gilmar de Estelício, Tutuca de Itabi Também Marcelo do Bar, Zé da Mata eu vou lembrar Lisinha está sem pegar, espera os vaqueiro aqui Padre Mano é o fulô e Genivaldo de Pinto Da vaca são soltadores, nem geraldo e treinadores Cada um tem seus valores, na poesia eu não minto O Ivo e Luciano são os vigias da vaca Correu vaqueiro e de nome, lisinha no mato some Nunca deu cartaz a homem, quem vai lá não se destaca O saudoso João Vieira, que foi vaqueiro valente Era o pai de Daniel, está morando no céu Sua mãe, dona Isabel, está aqui com a gente Daniel e sua esposa, preta está na toada Seus filhos estão no papel, mas a João Daniel Vitória, outro troféu, todos amam os vaquejada Aqui eu deixo o convite, pra vaqueirama todinha Vaqueiros do meu nordeste, que honra o gibão que veste Se quiser passar no teste, marquem pra correlezinha Se quiser passar no teste, marquem pra correlezinha Se quiser passar no teste, marquem pra correlezinha Se quiser passar no teste, marquem pra correlezinha